Muito bom dia a todos do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Oficial, chegando com mais um vídeo para vocês pessoal, hoje é sábado dia 11 de fevereiro de 2023, são 7 horas 38 minutos, temperatura está na casa dos 25 graus aqui na cidade de Vitória de Santo Antão pessoal, vamos dando início aqui a viagem, vamos saindo aqui do posto Deslube, é o antigo Santa Cristina, aqui em Vitória de Santo Antão, vamos saindo aqui de Vagarote para não derrubar a água do Corote, vamos direcionado e indicado Para mais um estado, aqui no Nordeste mesmo pessoal, tá bom? Nós vamos para o Nordeste mesmo, vamos fazer essa entrega aqui no Nordeste mesmo Bora lá então? Vem comigo? Vamos subindo para o estado do Espírito Santo pessoal É, vamos para o estado do Espírito Santo Vamos que vamos hein Vamos acelerando aqui a nave Pessoal, vamos ver se alguém vai notar alguma diferença aí, nessa gravação aqui Vamos ver se alguém nota alguma diferença na Na gravação nesse vídeo aqui, né? Eu dei uma Modificadinha na câmera, uma coisinha simples que eu modifiquei aqui Na posição da câmera Vamos ver se alguém vai notar alguma diferença Tá bom? Aí deixa para mim nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo aqui Garagem da Cia Verde aqui do lado Direito, né? E vamos que vamos Pegando aí a BR-232 Sentido Caruaru Vamos lá Nós vamos parar lá no posto balança, pessoal Lá no posto balança Mas não é para abastecer não, tá? É só para pegar uma documentação que eles vão enviar para mim No meu WhatsApp Como o pessoal abastece lá Então a gente consegue fazer O CTE Lá no posto balança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acelerando devagarote Para não derrubar a água do carote Bezerra, os belos jardins Arco Verde, siga em frente Vitória e escada Próxima saída ali à direita Pessoal, mandar uns abraços aí para a galera Que está pedindo abraço Vamos começar aí pelo Irineu de Sumaré Valdir Hipólito de Ampere Paraná Nelson de Cordesburgo Minas Gerais Sebastião e Celina de Águas da Prata São Paulo Cristóvão e Eliane de Presidente Prudente Geraldo e esposa Daniela Vanderlei de São José do Rio Preto São Paulo Cícero Ramos de Caruaru, Pernambuco Opa! Um abraço aí para toda a galera de Caruaru, Pernambuco Daqui a pouquinho estamos passando por aí Daqui a pouquinho a gente está passando por aí Caruaru, Pernambuco José Messias de Estiba Gerbe, São Paulo Robson de Brusque, Santa Catarina O Cláudio de Itápolis, São Paulo Antônio Carlos de Pindamonhangaba, São Paulo Um abraço aí para o Edilson de Criciúma, Santa Catarina Um abraço aí também para o Carlos Alberto de Cabreúva Cabreúva pertinho ali de Sorocaba Sorocaba, Jundiaí, um abraço José Ivone, Ponta Grossa Paraná Chonachonado de Maracanã Maracanã Macarani Macarani, Oxi Macarani, Bahia Um abraço Cláudio e Dona Florinda de Jaci Selvino Bonora de Passo Fundo, Rio Grande do Sul O Marcos Rogério de Arassatuba Mandar um abraço aí para o Valmir Correia de Nova Mutum Ciro Lima, Caruaru, Pernambuco Ciro Lima de Caruaru, Pernambuco Antônio Silva Picos, Piauí Meu amigo Antônio Silva de Picos no Piauí Janaína e Esposo Esposo Kiko de Unaí, Minas Gerais Antônio Carlos de Souza Carlos Araújo de Santo André E é isso aí pessoal Vamos que vamos Vamos acelerando aí O cargueiro Rumado e direcionado Né A mais um estado Ainda aqui No Nordeste Vamos para o Nordestão Ainda E a gente vai acelerando a nave aqui pessoal O amigo Antônio Silva Eu conheci ele lá em Picos na semana passada Um abraço meu amigo Antônio Silva Que Deus abençoe Né Ele levou aí para mim umas lembrancinhas Muito obrigado pela lembrança mais uma vez Já estou usando lá Aquele Óleo de menta Que você me deu lá Muito obrigado aí Pela Atenção de você aí Tamo junto Tamo junto Muito obrigado mesmo aí de coração Pessoal Daqui a pouquinho a gente vai subir aí A Serra das Russas Vamos subir ela Serra das Russas 7 horas 47 minutos Sabadão 11 de fevereiro de 2023 Olha o amarelão do lado esquerdo Pessoal quero agradecer a todos vocês do canal Muito obrigado pela atenção de vocês Não esquece aí de deixar o like E a gente está subindo aí Para o Espírito Santo Né Mas acredito eu que até Lá para o dia 25 Mais ou menos Deve estar chegando em casa Tá bom Deve estar chegando em casa E aí a gente já faz o sorteio das camisetas As camisetas já chegaram hein pessoal Já estão em casa as camisetas Tá bom As camisetas do sorteio aí Comemorativas aí 50 mil inscritos Bom meu povo E Vamos acelerando Daqui a pouquinho a gente vai subir aí A Serra das Russas E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passando aqui em frente onde eu fiz o carregamento ontem Olha a caminhãozera lá pessoal, vem caminhão com força Passando aqui em frente onde eu fiz o carregamento ontem É igual eu tava falando pessoal, aqui ó, nesse retorno Pra quem vai fazer o retorno pra voltar ali pra fazer o carregamento Eu tava falando que a pessoa sai aqui Vitória de Santo Antão, Glória do Goitá Pra direita, Caruaru, Arco Verde, Serra Talhada, siga em frente Aí eu tava fazendo um comentário ontem na hora Anteontem né, aliás, na hora que eu passei aqui Que eu entrei nessa Nessa saída aqui Pra fazer o retorno E aí eu comentei, se a pessoa não prestar atenção Na hora de voltar Ele acha que tá fazendo o retorno Mas tá saindo na própria pista do outro lado Porque esse retorno aqui é meio estranho também Ó, entra aqui né Aí você vai lá na frente e faz o retorno e volta Só que você tem que sair pra esquerda Pra pegar esse viaduto aqui Se você não sair pra esquerda Pra pegar esse viaduto E manter o fluxo Você vai sair aqui ó, quer ver? Ó, vai sair aqui de novo ó Do mesmo jeito Né, vai sair aqui ó Então Fazer aquele retorno ali pra voltar Tem que ter bastante atenção Senão Você cai de novo aqui Mas se cair aqui Não tem problema Porque tem um retorno aqui ó Olha o retorno aqui Né Só perde alguns minutinhos Estamos na BR-232 Pessoal Sentido Serra Talhada Estamos avistando aí pessoal Caruaru É a capital do forró Caruaru Pernambuco Caruaru Caruaru 17 km São Caetano 35 Fazenda Nova 61 Encruzilhada de São João Próxima saída aí A direita Atenção Mão dupla adiante Mas é na pista lateral Tá pessoal É na pista lateral aqui ó Estamos avisa Mão dupla adiante Mas é repente Caruara Sch Trilho Serra Jovem Adiós Desculpa É Dece Desculpa Dos Das Ms Khu Polo Caruaru Polo Caruaru a 15 quilômetros Bem-vinda Caruaru Pipoca Bocos A mais gostosa Pipoca Bocos Pipoca Bocos Antigamente eu parava aqui, pessoal Posto Pichilau Aí a gente já parou de abastecer No Pichilau Não abastece mais Agora a gente vai ter que parar lá no Balança mesmo Para pegar a documentação que eles mandaram para mim aqui no WhatsApp No Pichilau 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 São Caetano 20 quilômetros Belo Jardim 55 Daqui a 20 quilômetros Pessoal A gente vai deixar BR-232 E vamos no sentido Garanhuns Estamos passando aqui Garuaru Garuaru Capital do forró Ali em São Caetano Pessoal A gente vai parar No posto Balança Como eu já falei Para vocês Já havia falado Vamos dar uma pausa No posto Balança BR-232 Garuaru É o palco do momento Estado do Pernambuco Pessoal Garuaru É a famosa cidade Conhecida pela Capital do forró Ciro Lima Nosso amigo Ciro Lima Mora aqui em Caruaru Seguidor fiel Aí do canal Ciro Lima Ciro Lima Ciro Lima Vamos lá. Caruaru fazendo a nova Turitama e Campina Grande saída aqui para a direita. Campina Grande, tá pessoal? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Residencial Alto do Moura. Tchau. 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 Da outra vez que eu passei aqui, pessoal O rapaz do posto Disse que não precisa ir lá embaixo Pra fazer o retorno, lá perto da PRF Diz que ali também é a entrada Mas eu acho que ali é uma entrada meio estranha, né? Uma entrada meio... Meio fora de mão, não é não? Ah não, não é não Pode entrar sim Retorno, gravata e Recife Aqui é um antigo posto fiscal, pessoal Um antigo posto fiscal aqui Não funciona mais Não funciona mais Não funciona mais Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, meu povo.